Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui no The Rocks, que é um bairro de Sydney, é o bairro mais antigo de Sydney e tá sendo muito legal voltar pra cá depois de tanto tempo, depois da primeira experiência que a gente teve aqui há mais de um ano atrás e esse lugar é um lugar muito especial pra mim porque traz muitas memórias e muitas histórias da última vez que eu vim pra cá eu gravei um vídeo contando tudo o que aconteceu comigo aqui porque eu tive uma visão de uma vida passada que eu vivi aqui no The Rocks há muitos, muitos, muitos anos atrás e eu contei toda essa história num vídeo que eu gravei aqui, mas eu acabei nunca postando esse vídeo porque ele foi gravado depois de um final de semana inteiro, que eu tava num curso do Detox da Identidade que aconteceu aqui em Sydney e eu tava assim muito cansada, só o pó da gaita e minha cara tava horrível no vídeo por isso eu acabei nunca postando, mas hoje quando a gente tava andando por aqui eu resolvi que eu quero compartilhar esse vídeo com vocês porque é importante pra mim, é especial pra mim e conto um pouco da minha história com a Austrália e principalmente com esse lugar, então eu vou deixar aí o vídeo pra vocês. Em janeiro de 2017 eu fiz uma sessão de regressão pra resolver algumas coisas, alguns medos que eu tinha e nessa sessão eu enxerguei duas realidades paralelas uma delas eu me vi com meu pai como meu irmão e outra realidade eu vi meu pai como meu pai mesmo Dois meses depois a gente voltou pra Austrália pra começar a nossa viagem de van e eu lembro que eu tava muito, muito, muito empolgada pra vir pra Sydney era uma das cidades que eu mais queria conhecer, eu tava assim, explodindo de felicidade inclusive tem um vídeo mostrando a nossa chegada em Sydney e eu no carro chorava de alegria mas quando a gente chegou aqui, a gente parou ali na região do Opera House eu tava muito, muito, muito feliz, mas comecei a ter muita enxaqueca também Chegando a noite no lugar que a gente ia ficar em casa eu comecei a passar muito mal eu tive uma crise de enxaqueca fortíssima e eu acordei com muito calor, como se meu corpo inteiro estivesse pegando fogo eu tinha a sensação que eu precisava ir embora daqui eu precisava ir embora o mais rápido possível pegar o primeiro avião pra qualquer lugar que fosse porque eu precisava sair daqui, senão eu ia morrer se continuasse aqui no dia seguinte eu acordei um pouco melhor e a gente resolveu passear conhecer a cidade, né, andar pelo centro e caminhando aqui pelo centro a gente chegou numa praça e quando eu olhei pra aquela praça me deu uma coisa no coração uma sensação de eu já estive aqui então eu comecei a olhar pro chão, pros prédios, pra tudo ao meu redor e tudo era muito, muito, muito familiar uma sensação de já morei aqui, eu conheço esse lugar com uma palma da minha mão e aí eu fiquei ali com aquele sentimento, achando muito estranho pensando de onde que eu conheço esse lugar, eu nunca vi foto desse lugar era a região do The Rocks, é um bairro aqui de Sydney e eu fiquei com essa sensação e tal e eu resolvi sentar no meio fio, ficar olhando pra aqueles prédios e aí me veio a memória dessa realidade paralela que eu vi na sessão de regressão e aí eu lembrei, é isso, é daí que eu lembro porque nessa sessão eu me vi andando com um vestido amarelo e luvas protegendo minhas mãos, uma sombrinha pra proteger do sol e tinham um tipo de carruagens com roda de madeira puxado por cavalos e eu me vi entrando nessa praça e subindo era um caminho muito familiar pra mim que eu fazia quase todo dia e entrando num hotel que era bem de esquina, que era um hotel do meu pai e nessa praça, nesse hotel, foi o lugar que eu cheguei aqui no The Rocks e foi por isso que eu lembrei mas a sessão de regressão tinha sido uns dois ou três meses antes então não foi uma coisa super recente eu não tava nem lembrando mais da sessão e quando eu cheguei ali, tive essa memória que foi dessa regressão dessa realidade paralela que eu tava relembrando eu comecei a chorar, 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 chorar muito e tive essa conexão, né, de que nessa realidade eu morei em Sydney em 1722, eu acho, não tenho certeza e aí eu fiquei muito confusa, né, nossa, o que é isso que tá acontecendo e tal e a gente foi pra casa de noite e eu, antes de dormir, me conectei com meus guias e pedi por favor, se eu, não estou ficando louca, se eu realmente vivi aqui em Sydney nessa vida passada, ou realidade paralela me mande um sinal durante o sono e eu não sei por que eu fui pedir isso, porque durante o sono realmente o sinal veio eu deitei pra dormir e tive uma mistura de sonho com alucinação, com memórias que eu andava por aqui e via as ruas e me veio alguns flashes, assim, de memórias acordei passando o mal dez vezes pior do que a noite passada com a sensação que ia morrer, com o corpo pegando fogo, muito calor no meio de uma noite fria, que tava aqui em Sydney e essa foi a minha estadia em Sydney por uma semana e quando a gente foi embora, eu falei não gostei de Sydney, odiei esse lugar, eu nunca mais quero voltar pra cá a gente continuou com a nossa viagem em direção a Melbourne em maio, a gente voltou pra Gold Post e quando a gente voltou, o Davi começou a editar os nossos vídeos dos vlogs de viagem e ele editou vídeo da gente chegando de Newcastle pra Sydney e quando eu assisti aquele vídeo, que ele me chamou pra ver quando tava pronto eu vi a minha felicidade de chegar aqui, eu vi eu chorando de alegria eu vi o quanto eu tava empolgada como eu nunca tinha me visto empolgada daquela maneira há muito tempo e isso me deixou um pouco triste, porque eu falei meu, eu tava tão feliz de ir pra Sydney eu tive uma experiência tão ruim, que eu falei que eu nunca mais quero voltar pra lá naquele momento que eu vi a minha felicidade no vídeo eu falei, isso precisa ser resolvido isso precisa ser curado então não posso ficar ignorando esse sentimento, ignorando isso que aconteceu e aí resolvi fazer o Ho'oponopono eu já conhecia o Ho'oponopono desde 2014 mas eu nunca tinha levado muito a sério, eu nunca tinha tentado o Ho'oponopono e eu resolvi começar a fazer o Ho'oponopono todo dia de manhã eu fazia Sydney, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata e ia fazendo 108 vezes todos os dias de manhã, todos os dias depois de um tempo eu aprendi um outro exercício de conexão com a intuição chamado escrita automática então eu comecei a alinhar as duas coisas eu fazia o Ho'oponopono e quando eu terminava eu pegava meu caderno e fazia o exercício de escrita automática e aí no começo eu recebi algumas mensagens assim, aleatórias, né? não mensagens, né? textos assim que vinham mas com o tempo eu comecei a realmente receber mensagens psicografar cartas e mensagens vindo de anjos vindo, não sei nem de quem era porque eu assinava só com a inicial do nome da pessoa então não tenho certeza se era uma extensão minha ou se era, enfim, não sei quem era mas eram pecinhas de quebra-cabeça com fragmentos da minha história de quando eu vivi aqui que eu fui juntando, juntando e fui me dando conta de algumas coisas e continuei fazendo esse exercício e fui fazendo por seis meses eu passei seis meses fazendo Ho'oponopono pra Sidney todo santo dia algumas vezes eu escrevia cartas, outras não mas com o tempo eu comecei a me conectar muito com o Uluru que é aquela pedra que tem no meio do deserto da Austrália que é também um grande portal, né? um dos chakras do planeta é o chakra coronário do planeta Terra então o Uluru começou a aparecer pra mim nas minhas meditações comecei a me conectar com esse lugar e comecei a me conectar também com o aborígene que aparecia pra mim esse aborígene vinha até mim nessas meditações pegava na minha mão e ia caminhando comigo pelo deserto me levando até o meio do Uluru às vezes ele me mostrava algumas coisas às vezes a gente só caminhava pelo deserto mas eu fui criando uma conexão com os aborígenes cada vez mais forte eu já tinha muito fascínio pelos aborígenes desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre eles, né? quando a gente veio pra Austrália em 2015 eu vi o som do didgeridoo, aquele instrumento que eles tocam a primeira vez que eu ouvi esse som eu tava aqui na Austrália só uma semana e aquele som invadia a minha alma tocava lá dentro do meu ser me arrepiava inteira, mexia comigo eu sentia a vibração daquela música e tocava meu coração de uma maneira muito profunda então eu comecei a ter essa conexão com os aborígenes comecei a ler muito sobre eles sobre a história deles me conectava com eles através das meditações através de visualizações do Uluru depois desses seis meses eu resolvi fazer um healing de didgeridoo então eu descobri um cara em Gold Coast que ele fazia sound healing com o didgeridoo eu falei, meu, é isso, eu quero muito ir eu fui preparada pra fazer uma auto-regressão durante o sound healing fui cheia de expectativas falei, agora eu vou ver muitas coisas vou juntar as peças do quebra-cabeça fui fantasiando uma experiência com base na minha expectativa chegando lá não vi nada fiquei até um pouco frustrada falei, ai, não consigo me concentrar não tô vendo nada a única coisa que eu vi era uma luz piscando aqui na minha testa no terceiro olho essa luz branca piscando, piscando, piscando eu abri os olhos, não tinha nada mas parecia que tinha alguém com uma lanterna na minha cara mas foi só isso e uma hora eu já tava cansada de tentar fazer essa auto-regressão enxergar alguma coisa eu falei, ah, quer saber, eu tô aqui sem fazer nada, né vou fazer o Ho'oponopono pra Austrália, pro Luru e aí eu comecei a fazer eu comecei a repetir as frases por sei lá, umas três ou quatro vezes não foi muito o aborigine já apareceu pra mim de novo no mesmo lugar que ele sempre me encontra no meio do deserto ele pegou na minha mão de novo e daí eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra ele nisso a gente já tava se comunicando telepaticamente através da meditação eu olhava pra ele e repetia sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata e foi indo, foi indo ele olhou pra trás, assim, pra mim e ele fazia assim com a mão, tipo telepaticamente me falando tá tudo certo, tá tudo bem não precisa mais ficar fazendo isso aí eu falei, ok se ele falou pra não fazer, eu não vou fazer e uns cinco minutos depois o sound healing terminou o cara que tava conduzindo ali parou de tocar aí abriu os olhos de novo voltei e tal, mas eu tava com a sensação de que foi curado seja lá o que aconteceu essa minha situação com a Austrália foi curada essa foi a sensação que eu tive quando eu terminei uma coisa muito engraçada, assim, é que desde que eu cheguei na Austrália tive momentos muito felizes aqui mas também tive momentos muito difíceis de saudade da família, saudade do Brasil passei mais ou menos seis meses num estado, assim, muito mal mesmo eu chorava todos os dias, queria ir embora eu tava com esse conflito dentro de mim que eu sentia que, não, não quero ficar na Austrália quero ir embora, não sei se vou pro Brasil não sei se vou pra outro país, mas eu preciso ir embora preciso ir embora, preciso ir embora a Austrália é temporário, não quero ficar aqui e um pouco antes de eu fazer a sessão de healing com o Digeridu em algumas das cartas que eu recebia eu perguntava se eu devia ficar na Austrália se eu devia ir embora e as cartas diziam que eu tinha que ficar aqui até resolver essa situação que eu vim pra cá por isso então que até fosse resolvido eu teria que ficar aqui e que depois disso eu seria livre pra ir embora mas que depois que eu tivesse feito essa cura eu ia estar me sentindo tão bem com a Austrália que ia ser difícil pra mim ir embora que eu não ia mais ter esse conflito não ia mais ter essa sensação de angústia e eu ia começar a querer ficar aqui mas eu seria livre pra fazer o que eu quisesse e a partir deste dia que o aborígeni falou pra mim que eu não precisava mais fazer o roponopono eu comecei a realmente ter essa sensação de felicidade em estar na Austrália eu comecei a enxergar um futuro aqui uma possibilidade de ficar aqui então eu comecei a ter muita paz com esse lugar eu comecei a ficar muito feliz aqui esse é mais ou menos um resumo da minha história do porquê que eu vim pra Austrália do motivo real de eu ter vindo pra Austrália é claro que quando eu vim eu não sabia disso eu vim pra aprender inglês pra ter uma experiência fora pra aprender novas culturas mas eu sei que o motivo real de eu ter vindo pra cá foi isso é muito incrível assim ver que nada é por acaso a gente sempre tá no lugar certo na hora certa e tá tudo certo todas as pessoas que estão aqui também estão por um motivo ou que estão no lugar que estão independente de onde seja no mundo estão no lugar certo cumprindo com a sua missão de alguma maneira hoje eu tô em Sidney de volta hoje é dia 23 de julho de 2018 então faz um pouquinho mais de um ano e eu confesso que eu tava um pouco ansiosa em vir pra cá de novo eu vim pra fazer um curso de um fim de semana mas eu confesso que eu tava bem aflita em vir pra cá eu não sabia como é que eu ia me sentir eu fiquei com um pouco de medo de apesar de saber que a situação já foi resolvida com medo de passar mal de novo ia acontecer tudo aquilo eu senti uma emoção muito grande quando eu tava chegando aqui já na estrada assim faltando mais ou menos uma hora pra chegar aqui eu já comecei a sentir a energia do lugar muito forte tive um final de semana muito intenso com todas as experiências do curso foram 24 horas de curso e hoje que eu tava com o dia livre antes de pegar o voo pra Gold Post hoje à noite eu resolvi vir pra cá de novo no The Rocks pra ver como eu ia me sentir e eu vim pra cá dar uma volta por aqui a primeira sensação que eu tive na verdade foi de como tudo tá diferente vi prédios vi carros vi pessoas do mundo inteiro que tão passando aqui atrás por sinal e comecei a ver tipo, nossa como isso tudo tá muito diferente do que eu conhecia naquela realidade paralela o The Rocks na verdade pra quem não sabe foi a primeira cidade da Austrália foi aqui que os britânicos chegaram e começaram a construir a cidade que se chamava The Rocks e com o tempo foi crescendo crescendo, crescendo até que virou Sydney mas o The Rocks continua aqui é um bairro grande parte desse bairro foi destruído muitas casas foram destruídas pra construção da Harbor Bridge então muito se perdeu mas ainda tem bastante história aqui tem um museu que conta toda a história do The Rocks e vindo pra cá agora eu me senti bem quando eu tava andando e cheguei e cheguei ali na na praça eu não sei se era minha casa ou o que que era mas era um lugar muito familiar pra mim eu cheguei ali com uma uma sensação que não era mais de mágoa que não era mais de conflito que apenas era eu senti apenas familiaridade é isso essa é um pedacinho da minha história com a Austrália apenas senti no meu coração que eu tinha que registrar isso em vídeo não sei porquê apenas senti que eu precisava então é isso que eu tinha que ver